Cleiton Tá filmando? Tá verdade 36, equipe de reportagem acionada Boa tarde, estamos no município de Tchanguá Vem comigo, Balu Movimentação policial, ocorrência e andamento Polícia militar, polícia civil, equipe do resgate Uma grande movimentação neste momento Mostra lá, Balu Você visualiza Uma grande quantidade de pessoas Vamos só se afastar aqui pro carro passar Ocorrência e andamento em mais um homicídio Segundo homicídio em menos de 24 horas Aqui no município de Tchanguá Estamos aqui bem próximo Do sacolão Boa Esperança Como é conhecido aqui já bem próximo Da SEASA Aqui também bem próximo do CSU Mostra lá, Balu Equipe do resgate, polícia militar E a informação é o seguinte Dois indivíduos em uma motocicleta Surpreenderam um homem identificado como Cleiton Bento da Silva de Cavalho De aproximadamente 36 anos de idade Nesse local Vamos pra cá, Balu A gente vai se aproximando com cautela do local O corpo ainda está ao solo Nesse momento Só não mostra lá o corpo Só não mostra o corpo Mostra só o resgate ali Você visualiza uma grande quantidade de pessoas Acompanhando o andamento desta ocorrência De acordo com informações Indivíduos em uma motocicleta De cor vermelha Surpreenderam A vítima que até o momento Foi identificado como Cleiton Bento da Silva de Cavalho Conhecido como Gago Ele está aqui na calçada A gente não vai mostrar em respeito à família E também em respeito a você internauta Ele tinha aproximadamente 36 anos de idade Os indivíduos chegaram Na motocicleta E ao identificarem este homem Efetuaram aproximadamente Cinco disparos de arma de fogo Em seguida De acordo com informações Os indivíduos fugiram Por essa via De acordo com informações Eles estavam Em uma motocicleta De cor vermelha Surpreenderam Este homem Identificado como Cleiton Bento da Silva de Cavalho Após realizarem Cinco disparos De arma de fogo A vítima caiu ao solo E os indivíduos Fugiram Nessa direção Mostra aqui Balu Os indivíduos Estavam em uma motocicleta De cor vermelha Essa foi a informação Repassada Para a nossa equipe De reportagem Você acompanha com exclusividade Não sobra online O portal Da Zona Norte A equipe do resgate Foi acionada Mas ao chegar no local Infelizmente Constatou o óbito Da vítima Do sexo masculino Vítima identificada como Cleiton Bento da Silva De Cavalho Nesse momento A equipe da Polícia Civil Realiza os procedimentos Cabíveis E você acompanha Com exclusividade No sobra online O portal Da Zona Norte Ocorrência Em andamento Nesse momento A Polícia Militar Realiza diligências Afim de identificar Os envolvidos Em mais um crime De homicídio Aqui na Serra da Ibiapaba Já é o segundo homicídio Em menos de 24 horas Aqui no município de Tianguá Para quem não sabe Estamos aqui bem próximo Do sacolão Da Lauda Aqui no bairro CSU No município de Tianguá Mostra ali, Balu Ali a BR-222 Também A SEASA De Tianguá E nesse momento Há poucos minutos Acabou de acontecer Um homicídio Segundo homicídio Em menos de 24 horas Aqui no município De Tianguá Vítima mais uma vez Identificada como Cleiton Bento da Silva De Cavalho Que foi surpreendida Por dois indivíduos Em uma motocicleta Que de acordo com informações Motocicleta de cor vermelha Chegaram neste local Ao identificarem O Cleiton Bento da Silva De Cavalho De aproximadamente 36 anos de idade Efetuaram aproximadamente Cinco disparos De arma de fogo A equipe do resgate Foi acionada Mas ao chegar no local Infelizmente Constatou o óbito Da vítima Do sexo masculino A nossa equipe Segue colhendo mais informações Neste momento A equipe da Polícia Civil Realiza os procedimentos cabíveis E a Polícia Militar Resguarda o corpo da vítima Até a chegada Da Pé-Fos Que irá conduzir o corpo Ao Instituto Médico Legal No município de Tianguá No município de Sobral Corrigindo Esse é o Sobral Online O portal da Zona Norte O maior portal de notícias Presente na Serra da Ibiapaba Ocorrência em andamento A nossa equipe Segue colhendo mais informações Para atualizar você Seguidor do Sobral Online Também em parceria Com o Ibiapaba 24 horas Ibiapaba Online Página Roberto Lira E para o poste Direto de Tianguá Para o Sobral Online O portal da Zona Norte Abraçar os nossos patrocinadores Searagriu O melhor restaurante Localizado no município de Tianguá Fica de frente Ao terminal rodoviário Abraçar também Meu amigo Brian Do Mr. Espeto Mr. Container O melhor Abraçar também Todos que fazem O grupo Plasfran SG Proteção Veicular Mix Atacarejo Casa do Celular Sobral Online O portal da Zona Norte A qualquer momento Voltamos com mais informações Da área policial Aqui na Serra Da Ibiapaba